Eu quero andar nas cochilhas Arroz do Campo à Mesa, eu tenho a honra e o prazer de receber, grande player desse evento, que é a Fernanda Estima Fernanda, um momento onde o país vive uma recessão profunda e a mais longa da sua história E tu bravamente monta aqui uma vitrine para o arroz Eu transmito o teu elogio aos produtores, são bravos em fazer o plantio que fizeram Contém uma colheita acima da média, mais de 8 milhões e 600 mil toneladas A indústria também está de parabéns, está toda ela aqui expondo Não só a indústria de arroz, mas todas as indústrias que produzem para as indústrias Desde o armazenamento, o plantio, todos os equipamentos, toda a tecnologia, desde a pesquisa Estamos muito contentes e te confesso um pouco surpreso Com a coragem e com a bravura, empreendedorismo de todos que estão aqui Nosso papel é criar o ambiente, ter uma data, ter um espaço Onde eles possam continuar gerando oportunidades de negócio Muito mais do que know-how, troca de conhecimento, democratização de experiências É também uma feira, uma exposição de grandes negócios Esperamos que sim, a rodada internacional de negócio que ocorreu agora com mais de 8 países Foi próspera, tiveram bons compradores internacionais aqui Importante para escoar parte da nossa produção, que é um sucesso Mas ela tem que sair para ganhar mercado internacional Para distensionar o preço interno Para que a gente consiga ter resultados melhores E também todos os equipamentos que serão vendidos aqui Ou prospectados, nem tudo ocorre exatamente na data do evento Mas a negociação que é iniciada aqui durante quase que um semestre Ocorrem vários negócios oriundos da exposição Por mais que se tenha tecnologia de comunicação hoje Em algum momento o produto, o comprador e o vendedor tem que se encontrar E a feira é para isso Essa química tem que existir Nós tivemos aqui hoje à tarde Acompanhando a palestra, o painel no fórum internacional Que é a oportunidade de negócio O arsênio, mais pelo menos no arroz Onde um debate sobre a genética Isso faz com que a expo arroz Faz a diferença na vida do produtor É importante que eles tenham um tempo Para discutir os seus gargalos Sejam eles técnicos, sejam eles tributários Logísticos, governamentais Então há todo tipo de pauta aqui dentro Desde lançamento de tecnologias Há reivindicações que são muito pertinentes na área tributária Com todo o último ponto que tu colocou Tivemos conversando também com o presidente da Federa Roas O Henrique Dornedes E ele se queixou muito da infraestrutura Que o produtor encontra depois da porteira E não é um problema, olha, se a gente olha o Brasil afora O Rio Grande do Sul tem muito problema Mas tem menos problema que outros estados Mas a logística é um deles O custo da logística é outro Tributação São heróis Eu acho que você colocou muito bem A carga tributária desse país é muito grande Está inclusive fazendo com que alguns considerem produzir em outros países Como é o caso do próprio Uruguai Há mais tempo E mais recentemente o Paraguai Então é muito importante que estejamos atentos A essa questão Dos tributos da carga Para que não onere mais ainda o produtor O professor Gilberto hoje lançou também o livro aqui Que isso dá musculatura também Para a Esco Arroz Todos os eventos Há uma... Eu tenho muita satisfação em dizer Que há uma intenção de que tudo que ocorra De lançamento De maquinário De livro Alguns chegam a guardar a data Para fazer isso durante a feira Também pelo prestígio da imprensa que nos acompanha Eu agradeço sempre Que a gente precisa transmitir o que faz Não basta fazer bem feito Tem que chegar na comunidade A imprensa tem um papel importante A gente agradece a presença Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar... Por exemplo, este grande evento Um momento onde o país vive Uma recessão profunda Uma recessão prolongada, histórica E vocês aqui em Pelotas Bravamente mostrando a bravura de Pelotas Lutando na trincheira E mostrando a cadeia do arroz A produtividade do arroz Cada vez mais forte e nos sustentando Não só Pelotas Como essa região, esse estado e esse país A verdade é essa A gente fica muito satisfeito De estar aqui de novo Numa expo arroz Um evento que já está se tornando tradicional Que mostra todas as potencialidades Do nosso município e da nossa região Nessa grande cadeia produtiva Mostrando que o agronegócio ainda é O grande pilar da economia brasileira Tem sido a saída E a gente vai enfrentando essa crise Com coragem, com a galhardia E acreditando justamente na iniciativa privada Que tem que ser valorizada Quem arrisca o seu patrimônio Para gerar emprego, renda, desenvolver economia Tem que ser apoiado E a gente fica muito feliz de ver isso aqui O quanto esse setor só se fortalece Enfrenta bem as crises E nos inspira aí a todos Para seguirmos também nessa linha Pelotas Com muito trabalho A gente mantém as coisas em ordem aqui Nós temos quase 100 obras em andamento Nós temos o equilíbrio fiscal Que foi buscado a muito custo Com muito trabalho A gente tem um grande desafio De enfrentar essa crise Que se reflete diretamente sobre os municípios E poder chegar no ano que vem Em condições melhores Por sorte nós temos Nós somos esse polo De beneficiamento de arroz maior da América Latina Isso é uma segurança Para qualquer gestor público Então o setor está de parabéns Fernando estima E esse evento Ao qual a gente deseja cada vez mais sucesso Prefeita Pelotas exporta cultura Exporta estilo Exporta conhecimento Estamos também futuramente exportando O futuro governador? Olha, isso eu não sei dizer Ainda não sei quem será candidato Mas eu confio Que a população gaúcha Vai saber escolher bem O seu futuro Os seus caminhos E que a gente enfrente Essa crise E saia dela Mais fortalecidos Mais capazes Como sociedade De entender quais são os caminhos De fazer o que tem que ser feito De ter coragem de assumir O que deve ser assumido É isso que eu posso dizer Em relação ao resto O futuro O futuro dirá Ou a gente Espero que a gente possa ter Quem sabe um governador de estado Da região Ou um deputado federal Que também nós precisamos muito O senador O senador é mais difícil Se é que em quem tu estás pensando Por causa da idade É um momento tão difícil De crise Onde festas tradicionais No Rio Grande do Sul não acontece A Expo à Rua se mantém A quinta edição Quero parabenizar A comissão organizadora E também O Fernando de Chima E obviamente A todos que acompanham os estandes Que demonstram Que nesse momento De dificuldades Faz necessário Um olhar mais aguçado Um olhar de oportunidade Não um olhar temerário A feira é a quinta-feira Uma expectativa de público enorme Mais de 10 mil pessoas transitando E mostrando o que tem de mais avançado No setor do arroz Acho que Aliás, acho não Sem sombra de dúvida Nós já ocupamos um espaço Infinitamente maior E agora A nossa região Vive uma dinâmica muito forte do soja Mas que a gente tem que olhar Essa feira cumpre um papel fundamental Para que nós possamos refletir Que não tem que unificar Uma única cadeia O arroz cumpre um papel de vanguarda No Rio Grande do Sul E desse papel Nós não podemos abrir mão Fico muito feliz E estar em Pelotas E estar em casa E poder viver Essa grande festa Esse grande momento Podemos ver hoje aqui Por essa movimentação Na abertura O grande prestígio Da Expo Arroz Com certeza Como eu mencionei A região Não só a região sul E quem planta o arroz Mas também o sedor produtivo Do Rio Grande do Sul Está aqui prestigiando Porque compreende O quanto é importante Feiras desse porte Que não é só uma feira De festa Uma feira alusiva É uma feira de negócios Uma feira de oportunidades É dessa forma Que deve ser tratado E por isso Que eu parabenizo Mais uma vez A disposição De manter A quinta edição da feira Os produtores Estão extremamente Felizes Com a produtividade Mas eles estão enfrentando O problema Não tem onde armazenar É, mas essa é a dinâmica Que a nossa região Que a hora Quem plantava arroz Planta soja O cultivo de soja Os silos Estão todos tomados E a nossa produção Foi objeto de conquista De vibração Para todos Nós não temos Uma dinâmica De estoque Eu acho que Temos que repensar Para as próximas edições Mas já abre Até um processo De reflexão Essa feira Já cumpriu o seu papel Deputado Um assunto aqui Meio delicado Nosso vizinho Uruguai Exporta como um gigante E nós ainda Engateamos O que o senhor acha De falar Marketing, política Não, na verdade Eu acho que Algumas amarras Da política Que tem inviabilizado O nosso setor produtivo Com certeza Tem que dar as condições E também desburocratizar Quando a gente fala De desburocratizar Na política A gente também Tem que levar Para o setor primário E quem cumpre Um grande papel Se não for setor primário Em específico Que também vou Hoje falando do arroz Quem sustenta A balança comercial Do Brasil Do Rio Grande do Sul O país já estava Infinitamente pior Se não fosse O setor primário Contributor Para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar O Sul É um empreendimento Que faltava para Pelotas Uma área De distrito industrial Completamente estruturada Para atender A demanda Logística Indústria E comércio Esse é o foco E uma área Reservada E direcionada Só para esse tipo De atividade Podemos falar especificamente Para o telespectador Sobre o complexo O eixo sul O eixo sul Ele vem A ocupar Uma área De vazio urbano Denominada Pelo plano diretor Como área De distrito industrial De Pelotas Onde a gente Está urbanizando Integrando O projeto Ao traçado urbano Da cidade Criando avenidas Que futuramente Se ligarão Às grandes avenidas Pelotas Como uma extensão Da avenida Fernando Osório E que vai oferecer Ao mercado Lotes Com vocação Para logística Indústria Ou comércio A partir de mil metros quadrados Então qualquer empresa Que venha A necessitar Se instalar Em Pelotas Vai ter uma área Completamente estruturada Para atender Essa demanda Marcelo Em relação A chegada Acessos Vias de acesso Estradas Não O eixo sul Ele localiza-se Às margens Da BR-116 A 11 quilômetros Dos centros de Pelotas Então com uma localização Estratégica Que tem uma fácil ligação Ao porto de Rio Grande Também E que faz Que carnaliza Faz a diferença E justamente Demonstra Esse potencial De Pelotas Como um polo regional De desenvolvimento Temos que dizer Marcelo Que hoje Sem sombra de dúvida Uma empresa Que quer atender bem O cliente Tem que estar Conectada Num complexo industrial Uma logística De primeiro mundo Essa é a proposta O empreendimento Vem para suprir Essa carência De Pelotas Com uma área Estruturada Para atender Esse tipo De empreendimento Pelotas Precisava ter Um espaço Onde o investidor Onde o empreendedor Onde o empresário Que venha Se instalar Aqui na cidade Tivesse então Essa resposta Resposta de infraestrutura Resposta de localização Resposta de visibilidade As margens Da BR-116 Com todos Os equipamentos Que vão Propiciar A essa empresa Um melhor aproveitamento De área De espaço público De rateio De segurança Manutenção E tudo mais Nós vamos mostrar Aqui o painel Isso aqui Isso podemos dizer Que é primeiro mundo Não é Marcelo? É primeiro mundo O molde Que nós estamos trabalhando É realmente Um empreendimento de ponta Que vai fazer Um impacto diferencial Para Pelotas No ramo Da indústria Comércio e logística Para os empresários Para as empresas Que trabalham com exportação Que vai ser a saída Do Brasil Vai ser exportação Não tem outra saída Quanto tempo Do Porto de Rio Grande? Nós estamos aqui Localizados A 50 km Do Porto de Rio Grande Então a Pelotas Sempre foi E teve essa característica De ser um polo estratégico De localização Com 5 BRs Que dão acesso A esse nosso polo rodoviário BR-392 BR-166 BR-293 Acesso a Bagé Acesso a Jaguarão Acesso a Rio Grande Santa Maria Centro do Estado Porto Alegre Uruguai Nós estamos Estratégicamente Bem localizados É o meu Rio Grande do Sul Céu, Sol, Sul Pé e Pou Muita alegria Nós estamos aqui Mais uma vez Participando da Expo Arroz Uma feira que já nasceu Consolidada E a cada ano Se fortalece Não é à toa Que o Rio Grande do Sul Produz o arroz Com tão boa qualidade Aqui o Estima E toda a sua equipe Conseguiu reunir Tudo o que há de melhor Na cadeia produtiva Do arroz Mundial E isso Tudo o que vocês veem aqui Não são peças de exposição São produtos Que são utilizados Nas lavouras E nos engenhos de beneficiamento Aqui da região Fazendo com que o arroz brasileiro O arroz gaúcho Seja considerado O arroz De melhor qualidade Mundial De tudo que se planta Cresce E o que mais floresce É o amor É o meu Rio Uma feira que é extremamente abrangente Ela vai de todas as pontas da cadeia Do setor orizícola Então nós começamos com a semente Passa pela produção de grãos E alimenta a indústria Que também por sua vez Chega no consumidor E a própria exportação Então Podemos dizer que a semente É o segredo para se ter Uma provável Um grande sucesso na plantação A semente é o início de tudo Sem uma boa semente Sem dúvida nenhuma Sem uma boa semente A tendência Já não é ter uma boa lavoura Então Tem que ter uma boa semente E praticar as boas Técnicas de produção Através do IRGA Da Embrapa e tal Se chegar ao bom tom Podemos dizer que hoje A produtividade O mundo hoje Carece de alimentos E só pode ser suprido Através da genética Não, sem dúvida Então Esses bancos de germoplasma E de genética Que nós trabalhamos Com o IRGA Com a Embrapa Com as multinacionais São as que fornecem O fomento Para que se tenha Uma boa semente E nós multiplicamos Aqueles materiais Que são necessários No comércio Agora é importante A Expo Arroz Porque além de ser Muito mais do que Uma feira de negócios É uma feira de debates De conhecimento De troca E de democratização Do know-how Não, exatamente O que se vê O produtor Conversando Com o exportador Que por sua vez Está falando Com o pessoal De mídia E tratando Com o pessoal Também De produção Máquinas Implementos Todos 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 Falando Democraticamente Do mesmo espaço Isso realmente É muito importante E é uma feira Que já está Na sua quinta edição Com sucesso Em todas elas Germano Eu estava falando Há alguns instantes Com o presidente Da Federa Arroz Henrique Dornelves E ele tem Se queixado Muito Que o produtor Tem sido Muito capaz Muito eficiente Mas da porteira Para fora Está encontrando Dificuldades Como principalmente Infora estrutura Não, a grande parte dos produtores não investiu na sua propriedade em armazenar o seu produto Com isso coloca seu produto em risco porque ele não fica mais disponível a ele Então ele não maneja preço, ele fica dependendo de terceiros Refém de outros elos da cadeia Então ele fica de mãos atadas e realmente não tem o que fazer A primeira oportunidade nós participamos aqui com o estande Que na verdade nós produzimos semente desde 1969 E primamos por qualidade na nossa semente Não interrompemos, nunca sofreu solução de continuidade A nossa produção de sementes tanto de arroz como de soja e também de forrageiras Eumar, podemos dizer assim que o grande sucesso hoje do agronegócio é a genética Sem sombra de dúvida e cada vez mais Ainda há pouco conversava com um pesquisador a respeito disso que está ocorrendo no mundo Hoje as mutações são tão grandes e com tal velocidade Que em determinado momento, e não vai demorar muito Provavelmente onde se planta arroz você vai ter uma outra cultura E onde não se plantava arroz, provavelmente vai se plantar arroz Isso se falou muito na Expo Direto Discussões e debates sobre acabar com a monocultura Que faz bem para o solo e o solo agradece É, perfeitamente Então, essa mutação está ocorrendo em uma velocidade enorme Como eu disse há pouco E a necessidade do equipamento Sim, 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 exatamente Há uma melhor utilização, digamos assim Não só de equipamentos De trabalho do solo Com novos nutrientes Então, o importante Essa multicultura Essa não só multicultura Mas nós acompanharmos essa velocidade E essa rapidez com que está ocorrendo isso em todo mundo Se planta cresce O que mais floresce é o arroz Onde tudo que se planta cresce A gente tem aqui no Rio Grande do Sul Baixas concentrações de arsênio em arroz Comparativamente a outras partes do mundo Então, quando a gente trabalha com uma cultura especializada Com irrigação controlada Com solos com baixa concentração Cultivares que absorvam pouco arsênio A gente consegue ter grãos com menores concentrações de arsênio Então, o foco é isso Expandir isso para dar um retorno para a sociedade Mostrando que a gente Que através da pesquisa União entre a indústria As empresas brasileiras Produtor A gente consegue Produzir um arroz Com menores concentrações de arsênio Quais os efeitos do arsênio? O arsênio O principal efeito dele Ele causa câncer Nos seres humanos Problemas cardiovasculares também Então, a gente tem uma série de problemas envolvendo a exposição ao arsênio A principal preocupação hoje se dá pelas crianças Idosos e gestantes Onde a gente tem uma maior suscetibilidade Então, a gente quer cada vez mais reduzir esse arsênio no grão Para tranquilizar aqui a sociedade O Rio Grande do Sul produz um arroz de qualidade Um arroz que a gente pode considerar de excelência E também um baixo arsênio Sim, sim Eu concordo com essa afirmação E a nossa proposta hoje É cada vez mais reduzir esse arsênio E ter cada vez mais um arroz seguro E que possa agregar mais valor nutricional a esse alimento O senhor, durante a sua palestra O senhor fez uma análise, uma relação Uma correlação direta Entre o solo e a plantação do arroz Sim, entre a produtividade Se a gente tem um solo com alta contaminação de arsênio A gente provavelmente vai ter uma planta que vai sofrer mais E ela vai se desenvolver menos e vai produzir menos Mais qualidade e pouca nutrição Isso, exatamente Porque ela vai sofrer com a presença do arsênio Ela vai tentar combater essa absorção de arsênio E ela vai deixar de crescer Vai deixar de que esses grãos cresçam E sejam mais produtivos Teve aqui uma Estava hoje o auditório principal aqui lotado O senhor teve uma audiência das maiores do dia de hoje Teve uma aceitação muito forte a sua palestra E na sua avaliação a sua palestra? Na minha avaliação, eu diria que oito Porque a gente, assim, é um tema amplo, né? Muito complexo A gente precisaria de mais tempo para poder debater Para poder apontar os diversos nichos envolvidos na... Porque o tema não é simples É um tema muito complexo Muito complexo Depende da água, depende da terra Depende da terra Sim E o principal está sendo a união entre a Federal de Pelotas A Universidade Federal de Pelotas A Embrapa A UFBC Com apoio aí das instituições de fomento Para a gente poder... Porque se a gente ficar um só Uma instituição só A gente provavelmente vai caminhar muito Vai perder a batalha Vai caminhar muito devagar Cresce o que mais floresce É o amor Eu quero me banhar na... A noção de hoje Qual é o filme que passa na nossa cabeça? Vendo a sua trajetória Uma trajetória de sucesso Hoje expondo aqui na Expo Rosa É uma satisfação ali É muito grande Sinal que o trabalho que a gente iniciou Está dando certo E o resultado está aí aparecendo E o Emoções? E o Emoções está aí emocionando bastante Vou falar sobre um pouco desses seus produtos Que o senhor tem aqui hoje Aqui Que o senhor trouxe aqui para... É nosso carro-chefe é Emoções Mas tem outras marcas Tem Garibaldo também Nem está aí Mas Emoções tem várias Variedade de arroz Arroz parbolizado Arroz branco Arroz integral Arroz arbóreo Então são... Vários tipos de arroz Vários tipos de arroz Quando é que o senhor iniciou A sua produção? A indústria começou em 64 53 anos de idade 53 anos de idade É... E o que que se deve assim? Porque o arroz assim É uma... É um produto que depende muito De infraestrutura É de solo De sol De água É... Realmente é um trabalho bastante Intenso Porque começa desde o preparo de solo Torcendo para o clima Enfim É um trabalho enorme Desde o plantio até a colheita Se faz essa região sul Ter esse arroz de qualidade O nosso clima é mais propício Para isso aí, né? Então a nossa região Produz bem mais Que outras regiões É uma região arrozeira? É uma região arrozeira E o que que o senhor está vendo Assim hoje aqui A Expo Arroz É do campo à mesa A cadeia do arroz Hoje aqui debatendo Teve vários debates Lançamento de livros Isso tudo fortalece A cadeia do arroz, né? Não, não tem dúvida O Fernando de cima Ficou muito feliz Quando criou a Expo Arroz Há alguns anos atrás E o sucesso está aí, né? Hoje Todo o ciclo do arroz Está aqui Desde o equipamento Para a lavoura Para a indústria As próprias indústrias Tudo está aí Tudo comparece na feira Onde tudo que se planta Cresce E o que mais floresce É o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul Terricor Onde tudo que se planta Cresce E o que mais floresce É o amor Onde tudo que se planta Cresce E o que mais floresce É o amor É o amor Onde tudo que se planta Onde tudo que se planta Cresce Cresce Legenda Adriana Zanotto